Acabou com o final dela? Ó, 3, 2, 1, gravando. Fala galera, nós somos do... DENSE O BRASIL! Hoje temos um lançamento, como que é? Top pra vocês? É pra mim é top! É da hora, vocês vão gostar, vai agar. Vai logo. Lançamento top, lançamento top. Lançamento top. 1, 2, 3, fala galera, nós somos do... DENSE O BRASIL! Temos hoje um lançamento top pra vocês. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e vem dançar com a gente. Pera só um pouquinho. Hoje é um oferecimento a... Não, vamos, vamos, vamos. Respirou, Camila? Agora grava, vamos. Fala galera, nós somos do... DENSE O BRASIL! Hoje temos um lançamento top pra vocês. Então curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Hoje é um oferecimento a... JUMP FITNESS! Bom pé! Oh, oh, hey! Ozuna! Alguien que me diga cómo se tropieza. Cómo se tropieza. Con un buen amor, cuál es la destreza. Se estou sentindo todos os sintomas que alguém me explique Ese, que não passou, se me duele a cabeça Ese, quando vejo que não regressa Ese, se me enxula, se me besa Ese, se me faz mover os pés, aunque não bailo bem Eu acho que essa, como se se eu me estou enamorando Se me sinto arrebatado, sem estar fumando É um viaje, me sinto em um viaje Quando eu vejo caminando De coração frio, como um iglu Solamente gana com sua atitude É de boa vibra, não quer fronte Queria bailar até que saiba a luz Ela se monta, ela está escutando maná Queria bailar lá em semana Aunque não bebe, ela fuma nada mais Pásate limbo, bebe, tá via Como se se eu me estou enamorando Se me sinto arrebatado, sem estar fumando É um viaje, me sinto em um viaje Quando eu vejo caminando Alguém que me diga como se tropieza Com um bom amor, qual é a destreza Se estou insistindo, eu te lo sinto Para que alguém me explique isso Que não passou? Se me duele a cabeça E essa é Quando eu vejo que não regressa E essa é Se me enchula, se me besa E essa é Se me faz mover os pés E aunque não bailo bem Eu acho que essa é Eu acho que essa é Como se se eu me estou enamorando Se me sinto arrebatado, sem estar fumando É um viaje Me sinto em um viaje Quando eu vejo caminando Se me duele a cabeça E essa é Quando eu vejo que não regressa E essa é Se me enchula, se me besa E essa é Se me faz mover os pés E aunque não bailo bem Eu acho que essa é Eu acho que essa é Eu acho que essa é Eu acho que essa é